Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um review no canal Caçadores de Bonecos E o review de hoje é desse lançamento que lançou hoje, exatamente hoje, dia 23 de setembro de 2018 2017 aliás, que é o Wolverine da Maze Yamaguchi, beleza? Eu não sei quando que eles vão levar ele para o Brasil, mas eu acho que não vai demorar muito tempo Mas eu vou fazer o review antecipado aqui para vocês que compraram ou para vocês que estão interessados em comprar Tirar algumas dúvidas, beleza? Então vamos lá então A caixa, né? Ela vinha a janela na frente, tá? Eu achei que fosse uma caixa com o fundo maior, mas ela não, ela é fina ela Ela é mais ou menos do tamanho da caixa do Homem-Aranha e do Deadpool, tá pessoal? Eu achei que fosse um pouquinho mais encorpada a caixa, mas não é, tá? Aí ela vem com essa imagem aqui, ó, da figura do lado, tá? Olha que bonito, tá? Lembra um pouco as Marvel Legends, né? Aquelas bem antigas que faziam o Wolverine, né? Com esse uniforme Aí, ó, aqui vem escrito X-Men, tá? E na parte de trás, é... vem assim, como se fosse os GB, né? As HQs, tá vendo? Muito legal É, eu tô gostando dessa série, a Maze Yamaguchi, porque ela tá trazendo bastante, assim, figuras Com visual, com design nostálgico, entendeu? Uma coisa bem clássica Eles tentaram, acho que, reproduzir esse Wolverine aqui, ó Dessa, é... HQ, que foi ainda impressa pela Abril ainda, entendeu? Muito antiga isso aqui, tá? Esse aqui é o Wolverine, muito antiga essa... Essa... Essa revista, entendeu? E, a... Eu acho que o que eles quiseram tentar fazer foi isso aí, entendeu? A proposta deles foi essa Dá uma olhada pra vocês comparar um pouquinho, tá? Entendeu? Olha, olha esse aqui Vê se não é um pouco similar, né? Então, eu acho que se a proposta foi essa aqui Eles acertaram em cheio, entendeu? Lembrou pra caramba o Wolverine das HQs E eu fiquei super satisfeito, ok? Então agora eu vou tirar o Glisser de dentro da caixa E mostrar pra vocês os detalhes Bom, pessoal, eu tirei o Glisser de dentro da caixa, tá? Ele vem com esses acessórios que eu vou estar mostrando pra vocês daqui a pouco Mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês o fundo da caixa, tá, ó O fundo, assim, a parte interior da caixa, tá? Vem com essas imagens aqui, ó Tá? Vem com esse Wolverine aqui Que... Lembra... Um pouco... O clássico, mas não é o clássico Por causa das ombreiras, tá vendo? Então é outra imagem que eles colocaram aqui E eles colocaram essa imagem aqui, ó Que já é, tipo, um pouco diferente, né? O uniforme é clássico, mas já é outra... Outra pegada no desenho, né? Eles colocaram aqui uma imagem do... Do Wolverine preto e branco, né? Que eu acho que é a do Arma X O Logan, tá vendo? Ficou bem legal, o fera Eu não sei de que HQ que é esse aqui Porque eu não sou especialista em HQ Mas é esse aqui que vem atrás da caixa, beleza? Agora, ó Ele vem com essa base, tal Vem com a base clássica da... Amazing Yamaguchi, tal Com a acha, tudo certinho E... É assim, olha que bonito, pessoal Vocês têm uma dimensão muito legal Muito bem... Esculpida essa figura Muito bem feita, ela, tal Vem com as garras Vem com esse negócio aqui, ó Que você... Eu não sei se vocês viram na imagem É... Tá... Simulando um arranhão Ou assim, um corte, né? Que ele faz com as garras dele, ó Tá vendo? Você coloca na parte de trás das figuras Ó, nesses furinhos assim, ó Como se ele estivesse, tipo, dando um arranhão na frente E rasgando até as costas dele, tá? Esse que é o blister da figura Então agora eu vou tirar os acessórios de dentro dessa caixa E mostrar pra vocês os acessórios, ok? Bom, pessoal Voltando aí, é... Pro review, né? Eu vou apresentar agora pra vocês as peças E eu quero fazer um... Deixar um comentário aqui Pra vocês, tá? É... Que se vocês viram, né? A imagem da pré-venda Dessa figura, né? Do protótipo dessa figura Vocês viram que ele vinha com charuto, né? Quem... Quem se lembra desse charuto? Na verdade, não veio com charuto, pessoal Ele veio até com a mão, ó De segurar o charuto, entendeu? Ele veio até com a mão de segurar o charuto Mas eu não sei por que motivo, tá? É... Não veio com charuto Na minha figura aqui Não veio Eu olhei o blister inteiro Veio sem o charuto, beleza? E... Eu olhando aqui na caixa Eu não vi mais aquela imagem dele segurando o charuto Não sei se vocês notam aqui, tá vendo? Não veio segurando o charuto Olha aqui Se vocês olharem os acessórios também, ó Tá até escrito aqui que vem nos acessórios Eu li aqui Não tá escrito que vem com charuto, tá? Então... Eles tiraram o charuto Eu acho que aqui no Japão É muito rígida a questão de menor de idade Fumar ou beber, entendeu? Tipo assim Tem bastante molecada que fuma, que bebe Que faz o que quer aí da vida Só que... A lei em si ela é rígida, entendeu? Então aqui tá escrito aqui, ó, né? É recomendado para maiores de 15 Então aqui no Japão Até os 8, 20 Considerado de menor Então eu acho que por esse motivo Eles tiraram o charuto dele, né? O tabaco Para já não ter, tipo, polêmica na figura Ah, tipo, tá fazendo apologia Fumo, entendeu? Que sempre vai sair, tipo, um merda Ou outro, um bostinho ou outro Falando essas coisas, tá? Então eu acho que já para não ter isso Eles tiraram o charuto Bom, foi uma pena, né? Eu achar... Aquele charuto lá tava sensacional na mão dele Ia ficar uma pose incrível Mas, né? Mais... Shoganai, né? Shoganai quer dizer fazer o que, né? Não tem o que fazer Beleza? Então vamos lá, então É a base, né? A base padrão é que vem todas as... É... É a menzinha magusta E aí vem esse extensor aqui da haste, tá? Que no caso eu não vou usar no Wolverine, eu acho Porque ele é uma figura que não é muito... De ficar pulando de prédio pra outra Então eu não vejo necessidade de colocar isso, tá? Aí vem com esse... Vem com esse Revolts Joints aqui Branco que é menor Eu acho que ele é pra pôr em algum lugar Tipo, dá pra você colocar aqui, tá vendo? E colocar em alguma figura Tipo... Aqui no manual tá escrito que eu vou pôr no Deadpool Tá vendo? No Deadpool é a cobaia, tá vendo? É ele mesmo, ó Colocar o... O Joints, né? E... Botar na figura, beleza? Ou você tem a opção de colocar direto com esse pino Que vem com o pino mesmo, beleza? Você tem essas duas opções, tá? Simulando a garra dele assim, ó Tá? Aí ele vem com dois Joints desse aqui Azulzinho pra colocar no braço, na perna Caso quebrar, né? Aí vem com a mãozinha aí polêmica do charuto Que eu acabei de falar pra vocês que veio sem o charuto Eu fiquei super chateado com isso, tá? Mas eu não vou tirar ponto por causa disso, tá pessoal? Já vou falando aqui Aí vem com essa mãozinha aqui, ó Que eu não entendi muito bem qual que foi a proposta dele Não sei se é pra colocar uma pistola Parece que ele tá com uma pistola na mão, se vocês verem, tá vendo? Com gatilho, assim, ó Eu acho que foi isso Vem com um par de mão dessa e um par de mão desse aqui, ó Tá? E esse par de mão Ele vem aberto assim, em cima pra colocar A garra dele, ó A garra que legal, ó É plástico, tá? É um plástico bem frágil Eu acho que se bobear quebra fácil, tá pessoal? Então, tem que tomar um certo cuidado, tá? Aí, ó Você pode colocar aqui Aí, ó Tá? Muito legal ficou Essa... Essa garrinha dele Aí ele vem com duas heads, né? Extra Vem com essa aqui, ó Super legal, ó Ele grita E vem com essa aqui, ó Dele meio que, tipo assim Nervoso, tá vendo? Tipo, meio mal encarado, nervoso Que é bem característico dele, tá? Aí você Tira A parte de cima da head Põe essa aqui Pronto Tá certinho Trocou E é isso, pessoal Beleza? Agora eu vou fazer um breve corte aqui Pra mostrar pra vocês a figura de perto, ok? Bom, pessoal Voltando aí com a figura, tá? É... É... Vou mostrar pra vocês um pouquinho Os detalhes dela de perto, ó Eu lembrei bastante daquelas figuras da... Toy Bees Tá? Por causa da cor, assim, entendeu? Era uma figura bastante... Como é que fala? Massiva Bem legalzinha Ela, tipo... Troncudo ele, tá? Ele é bem troncudão Só que uma coisa já que... Eu já falo de cara Que eu não gosto muito dessas figuras da... A Miseyamaguchi Que ela é muito, tipo assim, ó Então, olha Tipo, o braço parece que tá... Só, tipo... Fica esse vão aberto E esse aqui também, ó Cadê? Esse aqui, ó Eu não gosto, tá vendo? Essa parada aqui, ó Tá vendo? Eu não sou muito fã disso, tá? Opinião minha Eu vou falando que é opinião minha, tá, pessoal? Cada um tem seu gosto, tá? Mas não deixa de ser uma figura legal, tá? Não deixa de ser uma figura bacana pra caramba aí Só pelo fato de... De... De ter essas coisinhas aqui, entendeu? Olha aí Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó É muito abertona, assim Muito... Sabe? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer aí Mas é... É isso aí Bom, então ele articula a cabeça aqui, tá vendo? Articula a cabeça Pra cima, pra baixo, ó Aí ele articula essa parte aqui do... Do ombro aqui, tá vendo? Ergue o braço Aí aqui ele vai pra frente, ó Pra trás Articula aqui, ó Outra coisa Olha o tanto que ficou aberto aqui, ó Tá vendo? É muito aberto isso aqui Então essas coisinhas que eu não curto muito Na Amazinha Maguti, tá, pessoal? Ó o punho, ó Rotatório Mexe aqui Essa parte do tronco também, aqui, ó Cintura Esse cinto dele é solto, tá, ó Esse cinto dele é solto Aí a perna, olha o tanto que abre Uma abertura incrível a perna Ó Frente pra trás também Ó Que legal Dá pra fazer uma pose Tipo se ele dando um salto Assim, tá vendo? Com a garra dele assim Bem legal Aí ele articula também Essa parte aqui, ó Tá vendo? Como aquela que eu já falei pra vocês Muito exposta essa articulação, pessoal Muito exposta Achei exposto demais isso aqui Já soltou o braço, tá vendo? Mas isso aqui não é que quebrou, não, tá? Isso aqui, é Sai mesmo, tá, ó Isso aqui sai mesmo E você coloca aqui, ó Prontinho aqui, ó Cadê? Eu vou mostrar pra vocês Já se acontecer isso Com a figura de vocês, ó É só você soltar com cuidado Aquela parte E Pressionar aqui Acabou, tá? Aqui, ó Você pode trocar esses joints aqui também, ó Por isso que vem um extra, tá, ó Pera aí Não quer sair, pessoal Aí, ó É só você tirar esse aqui Trocar ele pelo outro E acabou os problemas, tá? Bem simples, ó Não quer dizer que quebrou a figura Aí o Dolph quebrou a minha figura Aí ele articula um pouquinho isso aqui também, ó A sombreira aqui dele Vocês podem ver aqui, ó Tá vendo? Olha o detalhe do braço, ó Bem esculpido o braço dele, pessoal Aí, ó Você girou assim Quando você for voltar Ele vai bater aqui, tá? Aí o que você faz? Você desce ele E Estica o braço, beleza? Cara, esse Wolverine aqui Eles fizeram bastante bombado ele Esse eu gostei pra caramba Porque o Wolverine é um Personagem bombadão mesmo, né? Então esse aí eu gostei Que eles fizeram aí Tá? Olha que legal Ela fica de pé com facilidade, ó Tá? Não fica caindo Não é uma figura que fica Molenga, pá E eu trouxe mais duas figuras Pra vocês terem ideia Mais ou menos Do tamanho dela Ó Essa aqui é a Spider Gwen, tá? Eu fiz os revistas de atrás E o Venom Quem tem o Venom Da mesma série vai Olha aí o tamanho do Venom com ele, ó Tá vendo? Bom, o Wolverine Ele é considerado Um personagem baixinho mesmo, né? Então Tudo bem Que tem que Colocar em consideração A base do Venom Mas Mesmo assim, ó Tá vendo? Ele é baixinho perto dele, tá? Ele é mais ou menos Acho que um pouquinho menor Que o Deadpool E do tamanho do Homem-Aranha, mais ou menos Beleza? Só que, tipo Dá o dobro, né? De largura Porque ele é muito bombado, tá? Então é isso aí, pessoal Então eu vou finalizar esse review aí Colocando a figura Numa posição que eu acho legal E deixar minhas considerações finais Beleza? Bom, pessoal Coloquei a figura aí Numa posição que eu achei bacana, né? Vou deixar minhas considerações finais Agora sobre essa figura Bom, como eu já falei pra vocês As articulações dela Tá muito embaçadas Tá muito legal Porém Tá muito exposto Então Eu não vou dar uma nota 10 Para as articulações dele Tá principalmente pro braço ali Pra linha do ombro E do braço Que eu não fiquei muito satisfeito, tá? Só que Tipo assim É daquele jeito, né? Articula pra caramba, entendeu? Pra quem gosta de explorar Bastante posição aí Nessa action Tá? Vai ficar super satisfeito Com essa figura, entendeu? Não vai ter o que reclamar Aí, tipo assim Você Tira aquela capinha Da mão dele Coloca as garras Dá pra você colocar a garra Com a mão aberta Mão fechada, entendeu? Do jeito que você achar legal Beleza? Aí O que eu O que eu achei Eu lembrei bastante Dessa figura Foi daqueles X-Men Dos anos 90 Entendeu? Quem lembra Daquela série, né? Da década de 90 Vai gostar pra caramba Dessa figura, tá? Aí você tem as opções De deixar ela Tipo Numa posição mais De ataque Como ela é muito bem articulada E ela vem com aquela base Que permite Tirar ele do chão Tá vendo? E a figura não ficar caindo Então você pode explorar Aí o máximo possível Entendeu? Deixar na pose Que você achar bacana Eu prefiro já deixar Numa pose mais relaxada Entendeu? Como essa daí Que eu coloquei Entendeu? Essa posição mais Tipo Ele parado Passa Tipo assim Meio que Ameaçando Entendeu? Tipo assim Fique esperto Que qualquer coisa Eu te raso Ficou bem legal Vou dar uma nota 9,5 Para essa figura Que é uma nota e tanto Entendeu? Por causa que Eu vou tirar meio ponto E que eu já falei Das articulações Que eu achei um pouco exposta Até demais Então Não me agradou 100% Mas também Não me desagradou Essa figura Vai entrar para a coleção Sim Entendeu? Com certeza É um personagem Que eu gosto pra caramba E eu acho Que vai agradar Muita gente no Brasil Até pelo valor dela Que não é tão caro Porque a Mesco Também anunciou Um Wolverine Marrom E anunciou Esse Wolverine Entendeu? Com essa roupa clássica Dele Azul e amarela Essa roupa da animação De 90% Anunciou os dois Eu pretendo pegar os dois Da Mesco Aliás Eu já vou estar anunciando Que eu vou estar fazendo Alguns reviews Da Mesco De algumas figuras Da Mesco Que ainda não tem Catalogado no canal Vou fazer um review E fica esperto Que daqui uns dias Está no ar Beleza? Olha aí pessoal Que bacana Espero que a A Maze Yamaguchi Melhore um pouco Na questão das articulações Vamos ver Depois também vai rolar A Figma Vai vir com o Deadpool Dela aí Vamos ver qual que é A proposta da Figma Também Se é continuar Ou se é só fazer Aquela lá E parar Porque a Figma Dá muita dessa também De começar uma série E tipo Não continuar Entendeu? Como eles fizeram Com os Vingadores Não terminou Não fizeram a Viúva Negra Não fizeram o Gavião Entendeu? Então ficou meio assim Não dá pra completar Eu só acho isso Meio chato Entendeu? Porque eu gosto De completar a coleção Mas é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado do review Espero que tenha dado Pra tirar algumas dúvidas Desculpa aí Alguma coisa Que eu falei errada A maneira que eu fiz Se não agradou todo mundo Eu peço desculpa já E é isso aí galera Vou pedir pra vocês Dar uma forcinha pro canal Pra chegar nos 3 mil inscritos Nesse ano Todo vídeo eu tô falando isso Pedir pra vocês Estar ajudando Compartilhar os vídeos Deixando o like Pra dar força pro canal Ajudar na divulgação Pra gente chegar nos 3 mil Esse ano ainda Que a minha meta Pra esse ano É chegar nos 3 mil Pessoal Então é isso aí Eu quero deixar um forte abraço Pra todos aí Que assistam o vídeo Que seguem o canal Que tá sempre dando uma força Em comentando E uns comentários bacanas Tá E esse aqui foi O Amazinha Maguti Tá Número 5 Wolverine Beleza Então um forte abraço A todos E fui E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal